E aí, pessoal! Estamos aqui para mais um novo vídeo e dessa vez para estudarmos a pré-história, né? Vamos estudar a pré-história, né? Vamos simbora. Antes de mais nada, deixe o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilha com seus amigos, né? Comenta aí, coloca suas dúvidas, coloca seus comentários, sugestões, críticas, xingamentos. Aproveita para me xingar se você não gosta de mim. Eu vou chorar. Mas tudo bem, né? É o que a gente faz por vocês inscritos do canal. E também... O que é que faltou? Faltou mais alguma coisa? Acho que não. Tá ótimo, né? Tá bom. Já inscreveu, já compartilhou, já deu like, já comentou? Tá ótimo. Pode ver o vídeo. Então, vamos simbora, né? Para a pré-história. Bruno, o que foi a pré-história? Cara, primeira coisa. Primeiro conceito fundamental que tu precisa saber da pré-história. É a história do ser humano ágrafo. O que isso quer dizer, Bruno? É a história do ser humano que não tem a escrita. Basicamente, é este o objeto de estudo da pré-história, tá galera? Então, aqui vocês vão ver vários períodos que a gente vai comentar, é claro. Mas, antes de mais nada, você precisa entender que é o momento do hominídeo, como ele surge e tudo mais. Alguns que vão dizer que não, é só o homo sapiens sapiens até a escrita. Não, é do primeiro hominídeo, né? Bípede, enfim, pensante, sentinte, solitário, até a escrita, tá? Então, vão ter diversas visões aí do que seria essa pré-história, tá? Não existe, é claro, um consenso, tá? Mas, é um termo, pré-história, muito carregado, se for parar para pensar, né? É um termo muito criticado. Por quê? Porque já existia história, né? Se tem ser humano, se tem, por exemplo, como a gente vai ver aí depois, pintura rupestre, tem fonte histórica, né? Tem tudo que precisa para ser história. Por que não é história? Por que é pré-história, né? Então, é um termo bem criticadinho. A gente, é claro, utiliza ainda, por quê? Porque já entrou tanto em uso, já é tão banal, tanto cotidiano, que a gente acaba, não, pá, a gente nem percebe. Mas, é bem criticado, os historiografiais mais recentes tentam evitar este termo. Bruno, o que eu utilizo, então, se eu quiser entrar numa discussão disso? É claro que, né, no dia a dia usa, né? Fazer o quê? A gente já está acostumado, não tem muito como lutar contra isso. Mas, se tu quiser entrar numa discussão, né, com alguém, e a pessoa te disser, ué, mas então o que tu sugere? Porque as pessoas gostam de fazer isso. Se tu não gostou, então dá uma opção aí, cara. O que tu está te criticando, né? Então, eu te dou uma opção, cara. Se tu quiser utilizar, se tu quiser utilizar como argumento, você diz o seguinte, em vez de falar sobre povos pré-históricos, por que não chamar de povos ágrafos, né? Que seriam aqueles povos que não possuíam a escrita. Grafo, né, grafia, escrita, a negação. Então, a negação da escrita não possui escrita. Povos que não possuíam este tipo de fonte histórica. Beleza? Ah, Bruno, mas se não tem a escrita, o que a gente vai analisar? Ah, pô, tem vários outros tipos de fonte histórica que podiam analisar, né? Como, por exemplo, as pinturas rupestres, né? Como, por exemplo, outros vestígios, outras marcas, né? Como, por exemplo, algumas esculturas, sim, existiu escultura na pré-história. Como, por exemplo, os fósseis humanos, né? Estudados aí, principalmente pela paleontologia humana. Como, por exemplo, enfim, outros artefatos arqueológicos estudados pela arqueologia pré-histórica, tá? Então, a gente vai ter aí diversas fontes históricas. Não é argumento para chamar este povo de pré-produção de artefatos históricos, tá bom, galera? Então, vamos começar, né? Agora que eu já fiz aqui meu momento ativista por esse conceito aí. A gente vai, então, começar a estudar esses períodos, né? Quais são os três principais períodos? O paleolítico, o neolítico e a idade dos metais, tá, galera? Vamos lá, então. Primeiro, começando pelo paleolítico, que vai aí, segundo alguns historiadores, é claro que existem divergências. Alguns vão dizer que é um pouco antes. Alguns vão dizer que é um pouco depois, né? Então, isso daí depende, né? Depende da sua visão. Será que foi o primeiro hominídeo ou será que foi o primeiro homo sapiens sapiens, né? Mas a maioria das bibliografias vão considerar que se trata do primeiro hominídeo. Por isso que eu trago aqui como um milhão e um pouco mais até, talvez, antes de Cristo, até 12 mil antes de Cristo. Quais são as principais características deste período? A gente vai ter esse período também sendo chamado de Idade da Pedra Lascada. E o nome já diz tudo, né? Eles utilizavam ferramentas, enfim. Eles produziam ferramentas com a pedra lascada. Então, amarravam com, sei lá, cipós, né? Tripa de javali, não sei. Mas, enfim, né? Amarravam aquelas pedras lascadas em varas, né? Em pedaços de madeira. E utilizavam como ferramenta, como lança, né? Armas, né? Para, então, caçar animais, né? Que era o principal sustento deles, tá? Eles caçavam animais ou coletavam frutas, né? Entre outros vegetais aí, para comerem, tá? Por conta dessa questão de terem que caçar e coletar, os hominídeos, né? Os seres humanídeos deste momento histórico, eles acabavam por ter que migrar muito. Por quê? Porque a gente sabe, né? Que o ser humano é um animal, digamos assim, um pouco mais complexo, né? Por ter, então, a inteligência e a capacidade de raciocínio que vai trazer uma superioridade, digamos assim, de sobrevivência para ele. E acabava que o alimento acabava muito rápido. Ele acabava tendo essa supremacia sobre os outros animais e se tornando, então, topo de cadeia. E a gente vai ter, então, ele tendo que migrar, né? É claro que as frutas também acabavam. Então, a gente vai ter o ser humano paleolítico sendo um ser humano nômade, tá? A gente vai ter o nomadismo sendo uma característica bem recorrente, tá? Ele vai ter que migrar bastante. E a gente vai ter aí a principal, né? Segundo alguns autores, a principal conquista, a principal tecnologia descoberta do paleolítico foi o controle do fogo. Por quê? Conforme você descobre como manipular o fogo, como cozinhar o seu alimento, nossa, esse alimento, ele vai ter mais calorias, né? Esse alimento, ele vai se tornar um alimento menos rígido para comer. Você vai poder comer mais. Quando você come mais, você acaba ingerindo mais calorias, né? Então, a gente vai ter aí essa capacidade do ser humano de ter uma alimentação melhor, o que vai possibilitar com que ele desenvolva novas habilidades. Não é só esse argumento, parece ser uma das principais descobertas da história da humanidade, né? O controle do fogo. Mas também o argumento do frio. Pô, a gente vivia ali, né? A gente tinha povos que viviam um pouco mais ao norte, né? Que passavam frio pra caramba, irmão. E morriam de frio. E não necessariamente eles tinham sempre, né? As peles dos animais para se proteger ou cavernas para habitar, né? E aí, quando descobrem o fogo, eles têm uma maneira de se esquentar e não morrer mais de frio. Então, bem importante isso daí também, tá, galera? Então, a gente... Ah, as cavernas também, né? É uma maneira que eles achavam de se proteger, de se abrigar do frio e dos animais que, porventura, poderiam comê-los ao passar da madrugada. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Depois do Paleolítico vai vir a Idade da Pedra Polite... Polite... Que doido, cara. Eu sou muito doido. A Idade da Pedra Polida, né? Que também é chamado de Neolítico. E vai, então, com o fim do Paleolítico, até 5 mil antes de Cristo. De 12 mil a 5 mil antes de Cristo, né? A Idade da Pedra Polida, como o nome diz, vai ter uma pedra mais polida, né? Conforme o ser humano foi adquirindo a capacidade, né? De comer bem, né? Melhor e mais, né? Ele foi, então, desenvolvendo e se aprimorando, né? E podendo parar para raciocinar e fazer armas melhores. Então, a gente vai ter esse polimento da pedra, né? O afiamento. Então, as pontas de lança vão ficar um pouco mais bonitinhas, tá? E por isso que a gente conhece esse período dessa maneira. A gente vai ter, cara, nesse momento, uma das principais revoluções da história da humanidade. Há quem diga que é a principal delas, tá? Que é a revolução agrícola, cara. É quando o ser humano vai aprender a manusear sementes. Ele vai aprender a manusear as plantas. E ele vai descobrir a agricultura. E, cara, quando o ser humano descobre a agricultura, o bagulho fica muito louco. Porque, como uma agricultura, ele não precisa ser nômade. Ele pode ficar naquele local, produzir um monte de, enfim, do grão que ele está produzindo, né? Produzir um monte naquele arado, né? Daquela produção agrícola que ele está fazendo ali. E, cara, ele pode estocar comida. E ele pode ficar fixo ali naquele local, produzindo comida e tal. E, cara, quando ele pode ficar preso num local, quando ele pode se dar ao luxo de não ter que migrar procurando animais e frutas, né? Ele pode desenvolver tudo que ele vai desenvolver aí nos próximos 2.000, 2.500 anos, né? Nos próximos, desculpa, né? 5, 7.500 anos, né? Que vai ser, então, coisas como cerâmica, tecelagem, né? Ele vai construir casas. Ele vai se organizar em aldeias. A gente vai ter divisão de trabalho. A gente vai ter racionalização da sociedade. A gente vai poder se dedicar à nossa espiritualidade, aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas, por que estamos aqui. Ele pode, por exemplo, usar a roda, né? O desenvolvimento da roda na Mesopotâmia. A gente vai ter aí, cara, um infinito de possibilidades. Todas elas garantidas pelo sedentarismo. Quando o ser humano começa a se fixar num local, desenvolvendo a agricultura, posteriormente a pecuária, né? Reproduzindo animais e depois abatendo para o corte, né? Para comer, né? E a gente vai ter, então, esse sedentarismo proporcionando ao ser humano coisas fantásticas. Toda a produção cultural que a gente conhece hoje, tá bom, pessoal? Então, com a revolução agrícola, que tudo isso foi possível, né? E a gente vai ter, então, não mais aquela preocupação com caça, coleta, caça, coleta. E agora a gente pode ficar tranquilão, né? Agora a gente pode colher, plantar e tudo mais. Semear, tá? É claro que ainda vão ter pessoas que vão caçar para fazer o complemento do alimento, né? Mas não é mais tão necessário assim, porque agora a gente aprendeu a agricultura, tá? E a gente também tem que entender que, neste momento, né? A gente vai começar a ter uma organização social maior. É a partir da Revolução Agrícola, tá? E a gente vai ter, então, o modo de produção coletivista, tá? Que ele é inerente à pré-história como um todo, tá? A gente não tinha capitalismo, nem sabia o que era capitalismo, federalismo. Não tinha organização social necessária para isso, tá? E a gente vivia um coletivismo, né? Ou seja, tudo é de todos, né? E as pessoas partilham o alimento, partilham a produção, tá? E a gente tem essa preocupação, então, em alimentar todos, né? E não tem tanto, assim, essa divisão, né? Dinheiro, um tem mais, um tem menos. Não, é tudo de todo mundo. Quem quiser comer, come e ajuda a produzir, né? E vai lá e caça, vai lá e planta, semeia e tudo mais. Então, a gente tem esse modo de produção coletivista, né? Do partilhamento, né? Da partilha, desculpa. Da partilha do alimento, beleza? Em 5.000 a.C. a gente vai ter uma nova revolução, digamos assim, que vai ser a descoberta da fundição. E aí a gente vai ter o último período da pré-história, conhecido como Idade dos Metais, tá? Que vai até 3.500 a.C., o ano da descoberta, né? Da escrita. Alguns historiadores colocam como 4.000 a.C. Vocês têm que saber que foi entre 4.000 e 3.500, tá? Basicamente. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter a descoberta da fundição, a gente vai ter a descoberta do cobre, e como que esses metais, eles são mais duráveis para fazer armas, ferramentas, tá? Como que eles podem ser úteis no nosso cotidiano, tá? Vai ter a descoberta do estanho, vai ter a descoberta, né? Da mistura entre cobre e estanho, em uma determinada proporção, produzindo bronze, um metal muito mais resistente, uma liga metálica resistente, tá? E em 1.500, a gente tem a descoberta do ferro, tá? Alguns historiadores colocam um pouquinho mais para frente, mas o fato é que o ferro, ele teve esse problema por conta de questões químicas, como, por exemplo, o ponto de ebulição, tá? E outras características físicas do ferro também, que impossibilitaram a descoberta anterior, junto com o cobre estranho, tá? Mas o ferro vai ser descoberto também, um metal muito poderoso, né? Baleável, um metal aí bem interessante para fazer ferramentas. Beleza, galera? De pré-história, era isso que eu queria falar para vocês, tá? É um assunto muito legal, né? Aqui eu estou falando do pouquíssimo sobre, né? Mas é o básico para vocês que querem fazer vestibular, para vocês que querem ter uma base sólida desse conteúdo. Mas eu recomendo bastante que vocês assistam documentários, assistam vídeos falando mais a respeito. Beleza? Beijão. Vejo vocês em outro momento. Valeu. Valeu.